Olá pessoal, você conhece esse lapisinho? Ele é o filme da Empresa Jovem. Se você se percebar bem, vai perceber que é uma antena de rádio. Esse língua é muito mais que um simples lápis. Ele representa o nosso espaço, a minha expressão e a minha nação. Somos internos dos alunos do mundo, nas escolas, na rede municipal e ensino. Somos uma rede e estamos de estomia. Tudo que acontece aqui vira notícia. Contamos os fatos e o conhecimento do nosso ponto de vista. Reditamos, editamos, publicamos e compartilhamos. Somos alunos e alunas que podiam ser notícia. Corabore, respeite.